E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Foi aprovado finalmente o relatório do deputado Thiago Dimas, referente ao PL 5149. E agora, o que acontece? Foi aprovado em reunião na Câmara de Finanças e Tributação, hoje pela manhã, o relatório do deputado Thiago Dimas, referente ao projeto de lei 5149, que pede a prorrogação da isenção de IPI para pessoa com deficiência. Como eu falei no último vídeo, houveram alterações no relatório do deputado para facilitar a sua aprovação. Ele tirou a isenção de motocicletas, ele mudou a questão de fonte da renúncia fiscal. O que houve na realidade é que ele conseguiu com o governo que fosse retirada uma isenção de IPI da indústria farmacêutica, de medicamentos, para conseguir suprir a renúncia fiscal da isenção de IPI para deficiente. E ele manteve a isenção em acessórios, em produtos de adaptação, e também incluiu o deficiente auditivo, manteve o deficiente auditivo. E o teto de R$ 200 mil a partir de 1º de janeiro. Numa sessão bastante conturbada, várias manifestações, todas as sessões são conturbadas, sempre tem um deputado manifestando daqui e outro dali. Então, houve finalmente um consenso, no fim das contas, e foi aprovado o relatório na CFT. Não foi aprovado R$ 200 mil, não foi aprovado a prorrogação, foi aprovado o relatório. Ainda tem um longo caminho pela frente esse projeto de lei. Agora tem que passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ser aprovada, e tem o mesmo trâmite, tem que passar, tem que ter um relator, fazer um relatório, ser votado, e aí então vai para a votação no plenário. E a gente tem praticamente um mês, hoje é 24, então 25 é Natal, 25 de dezembro, então tem um mês para que isso aconteça. E depois tem que votar para o Senado ainda, além de votação no plenário, tem que votar para o Senado. Mas há uma esperança de urgência, tem, aliás, mais de uma esperança de urgência. Pode pular a CCJC e ir direto para a votação. E para isso há dois requerimentos. Havia só um requerimento, mas agora a gente vê aqui na página do PL 5149, existem dois requerimentos de urgência. Um do deputado João Daniel, foi feito dia 15 do 11, para ser incluído na ordem do dia, devido à urgência do tema, já que a isenção está vencendo dia 31 do 12, ele justificou. E também no dia 22 do 11 apareceu mais um requerimento de urgência para incluir na ordem do dia o deputado delegado Pablo S.L. do Amazonas. É o mesmo argumento de que a isenção de IPI está vencendo, portanto, tem que entrar na ordem do dia. Se um desses requerimentos for aceito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, vai direto para ele. Então pula a CCJTC e entra na ordem do dia, na votação. No dia que for aceito, o presidente da Câmara joga para os deputados votarem. Então isso é que entrar na ordem do dia. A hora que ele aceitar, vai para a votação na hora. Então essa é a esperança que tem de que isso aconteça esse ano ainda. Porque se for seguir todo o trâmite da Comissão de Cidadania e Justiça, vai demorar mais uns três meses, como a gente tem visto aí nas últimas comissões. Então a esperança que tem está na ordem do dia, acatar um desses pedidos de urgência, esses requerimentos. E aí vai para o plenário, eles votam. Se aprovado, vai para o Senado, devido à alteração que foi feita, essa questão do teto, 200 mil. E aí vai para a sessão presidencial. Não foi então ainda aprovado. Vocês estão vendo aí para todo lado que foi aprovado 200 mil. Não foi aprovado ainda. Mas o que foi aprovado foi um relatório que inclui 200 mil como limite a partir de 1º de janeiro. Então isso é bom. Realmente é bom. Poderia ser melhor, né? Poderia ficar sem limite de novo. Mas se é para ter limite, para aprovar, se é para aprovar isso daí, para a gente ter o dia de isenção, que seja com esse limite de 200 mil. E que vá para a ordem do dia o quanto antes, para que a gente tenha ainda a prorrogação este ano de 2021. Beleza, pessoal? Então é uma ótima notícia. Foi aprovado o relatório. Um voto contra o deputado Kim Kataguri. Apenas ele votou contra. Houve pedido de vistas de um deputado. Inclusive o deputado com deficiência, Paulo Ganini. E um deputado também, o deputado Hugo Rigoni, que é deficiente visual. Ele foi contra porque disse que com a compra do carro não resolve. Lembra da sensibilidade? Claro que não resolve, mas ajuda muita gente. Por que vai negar se a questão ajuda? Eu achei um absurdo esse argumento do deputado. Achei que ele estava muito do nosso lado, mas aparentemente não é bem assim. Então quase que houve problema, houve pedido de vistas do Paulo Ganini. Mas não foi acatado. O deputado Tiago Dimas defendeu com unhas e dentes a aprovação o quanto antes do relatório. Devemos agradecimento ao deputado Tiago Dimas realmente. Durante toda a sessão ele fez intervenções que ajudaram na aprovação, na votação desse relatório para passar para a Câmara o seguinte. Ficasse mais uma semana aí a gente podia dar adeus à isenção de PI. Então a gente ainda tem uma esperança que saia este ano. Vamos acompanhar se esse pedido, esse requerimento de urgência passarem, entra na ordem do dia e segue aí o trâmite comum para conseguir provar este ano ainda. Vamos torcer, pessoal. Nada está perdido. Vamos torcer porque a gente pode ainda ter isenção de PI aprovada, prorrogada este ano. Então o teto de 200 mil a partir de 1º de janeiro e o direito vai ser mantido para pessoas de deficiência. Beleza? Então é isso aí. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não deixe dar o like para ajudar o nosso canal e se inscrever se você não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo.